E aí meus nobres e minhas nobres, eu vou ensinar aqui pra vocês como colocar som de notificação toda vez que mandarem uma mensagem pra você no chat da sua stream, tipo essa daqui. Você não vai precisar de nenhum programa adicional pra isso e você pode utilizar isso no OBS Studio, no Streamlabs, no OBS, no XSplit, tanto faz. O que a gente vai utilizar aqui é só o site do Streamlabs. Então eu vou logar aqui, o site do Streamlabs, estamos aqui, streamlabs.com, dashboard, em vez de estar dashboard, se você não tiver logado no Streamlabs, vai estar pedindo pra você logar na sua Twitch, no Facebook ou no Youtube. Mas como o meu já tá logado, vamos embora. A gente vem aqui, uma vez que está no dashboard, vem aqui em All Widgets, Chatbox. Vendo aqui em Chatbox, você vem aqui, desce. O meu Chatbox já é customizado. Aí você desce aqui mais um pouquinho. Vem aqui em Enable, Custom, HTML e CSS. Tem Enable e Disable. Você habilita ele. Se o seu não tiver nenhuma customização, vai estar desabilitado. Se o seu já tiver, é só adicionar isso daqui a mais. O que eu vou mostrar agora. Você vem aqui em JS, JavaScript, isso daqui, esse é o código. Quando você entrar aqui, normalmente, por padrão, vai estar isso daqui tudo vazio. Você vem aqui e insere este código que eu vou botar abaixo do vídeo, pra você copiar e colar. Pronto, você salva as alterações, vai tocar, acho que vai tocar o negocinho. É, vai tocar o negocinho. Mas enfim, você sobe aqui de volta e copia a URL dessa, desse Chatbox do Widget. Agora, vindo aqui no OBS, você vem aqui, vai adicionar o navegador. Vou colocar qualquer coisa aqui. Vem aqui, aí customiza do jeito que você quiser, mas a URL, o tamanho, a largura, a altura, como você quiser. Mas aqui, você cola o que você copiou a URL. Pronto. Tá feito. Agora, se você mandar uma mensagem, ó, papapá, toda vez, vai tocar. Se você não quiser que tenha nada no Chatbox, não apareça, é só você optar. Você deixa o Chatbox aqui, tranca ele. Pode deixar do jeito que você quiser, onde você quiser, não vai estar visível, mas o som vai estar tocando. Pronto. É isso. É isso que você só precisa pra fazer o Chat tocar toda vez que mandarem mensagem. Isso é muito útil pra streamers pequenos, tipo eu, principalmente. Porque é muito chato você tá lá, tá lá muito tempo sem ninguém falar nada, ninguém fala nada. Quando vê alguém fala alguma coisa, você não percebe. Porque ficou tanto tempo no vácuo, no inquieto, no Chat, né? Aí quando vê depois só 10 minutos, você termina vendo que alguém mandou mensagem. Ou só no final da stream, você termina vendo, você olha assim, você nem percebe. Aí isso daí já é útil, porque você já olha. Enfim. O que é que eu vou fazer agora? Pronto. Eu vou explicar aqui como faz, o que é que cada parte aqui do código faz. Isso daqui, aquilo já é necessário pra você fazer o negócio. Se você quiser ver o que é que esses negócios fazem, beleza. Eu sou muito iniciante nesse negócio aqui, mas isso daqui eu posso até ter entendido. Vai criar uma variável chamada áudio. Vai criar um novo tipo áudio. E isso daqui, entre essas aspasinhas, é o link que leva pra o som que tá tocando. O som da notificação. Isso daqui você pode mudar. Isso daqui é customizável. Mas desde que seja um link que leve pra um arquivo de áudio. Tem que terminar com um arquivo de áudio. Tipo MP3, OGG, Web, o que seja. Depois, mais à frente, logo depois eu vou mostrar pra vocês como fazer pra pegar algum áudio em um site que eu encontrei, que é o Free Sounds. É, esse Free Sound aqui, ó. Aqui, áudio e volume. Volume, é lógico. Tá 0.2, é tipo 20% do volume. Aí ele fica bem baixinho. Se eu botar 1, aí ele já fica o volume que é normal do áudio. Se eu botar 2, aí já fica o dobro. Enfim. Audio Play, aí ele vai tocar. No momento que sair a mensagem aqui, ele vai tocar. Set Time Out Function. Isso daqui vai ser pra ele... Ele vai fazer uma função. Ele vai fazer... Vai executar uma coisa. E vai pausar um pouquinho... Alguns milissegundos depois, ok? Tá determinado 400 milissegundos. Depois que ele fizer esse procedimento aqui dentro. Ele vai fazer o procedimento. Mais um intervalo de 400 milissegundos. Se eu botar aqui 200... Ele vai cortar, ó. Ok? Tá bom? Não é... Não vai... Vai... Aí eu boto 400 milissegundos porque o áudio é menos... Tem menos de um meio segundo. Tem menos de meio segundo. Aí mais 400 milissegundos é o suficiente. Ele vai tocar. Provavelmente. Provavelmente. Vamos tocar. Pronto. Aí ele vai fazer a pausa. E esse current time é pra ele voltar o tempo do áudio. Desse áudio pra zero. Pra o início. Porque ele vai pausar, né? Ele pode terminar pausando em alguma parte. Assim, faltando 98% do áudio. Eu boto... Por precaução, eu boto isso daqui. Aí tudo vai depender do áudio que você vai colocar. Se você colocar um áudio que dura um segundo. Aí você tem que mudar isso daqui, ó. Você tem que mudar 400, você tem que botar 2000. Sei lá. O áudio dura... Um segundo e meio. Aí você bota 1500. Ou pode botar até menos. Se ficar mudo. Tipo, toca até um segundo. Mas os outros meio segundo fica mudo. Aí você bota 1200. Pronto. É, fica por aí. Não tem problema não. É isso. Agora, vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês como fazer para... Pra pegar algum áudio... Outro áudio aqui nesse site do Freesound. Vamos lá. Freesound.org Eu tenho aqui. Pronto. Tem esse site aqui. Ah, já fez o upload, ó. Demorou um pouquinho, mas fez o upload do... Do um áudio que eu mandei. Demora um pouquinho. Eu vou mostrar. Quando você fizer... Você faz o cadastro nele. E você pode fazer... Nesse site. E você pode fazer o upload dele. Parece que precisa fazer cadastro também. Pra você poder ter permissão de fazer download dos... Dos arquivos que tiverem aqui. Aí você vai aqui. Se você quiser upar algum áudio. Você vem em Upload Sounds. Upload Sounds. Deixa eu ver se tá gravando tudo bonitinho. Tá. Você vem aqui em ADD Files. E bota qualquer arquivo aqui. Você vai em Upload. Pronto. Ele upou. Um arquivo upado com sucesso. Depois disso, você tem que vir aqui. Describe Sounds. E você vem... Seleciona ele. Você pode deletar. Ou você pode descrever. Você tem que descrever. Parece que ele não upa se você não fizer essa descrição. Você vai descrever. Submit and continue. Continue. Whatever. Você pode mudar aqui o nome. Notification Sound. Aí você bota três tags. Notify... Sei lá. Notify. Notification. Sound. Bing. Bing. Tintin. Mais ou menos isso. E aqui uma descrição que você pode botar qualquer coisa. Notification. Pronto. Ou notificação. Qualquer coisa que você queira colocar. E aqui licença. Atributo não comercial. Sei lá que danada é isso daqui. Eu boto atributo não comercial e vamos embora. Submit and continue. Pronto. Demora um pouquinho para chegar no negócio. Mas aqui demora um pouquinho para eles aceitarem. Mas de qualquer forma. Upload no sound. Upload. Pronto. Olha aqui. Tem o upload do meu aqui. Eu venho aqui. Eu já posso usar esse daqui como exemplo. Eu venho aqui. Tá vendo o som? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar com o botão direito. Vou clicar aqui em inspecionar elemento. Isso vai servir para praticamente qualquer navegador. Aí ele vai botar esses códigos aqui que é código HTML. Isso aqui é uma tuia de coisa. Aqui nessas partes aqui. Você aperta Ctrl F. Ele vai pedir para... Ele vai abrir um campinho para procurar. Aí você digita áudio. E é uma tag do negócio. Que é uma tag de HTML. Aí ele já pega aqui ó. A primeira ó. Meta, OG, Audio, Freesound, Audio, Data, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Que é esse arquivo aqui. Esse é o arquivo do negócio. Você cola para algum lugar. Sei lá. Tem uma nova aba aqui. Eu vou copiar para essa nova aba. Pá. Tira isso daqui. Tira essas aspas. Tira esse bagulho aqui antes. Tira esse bagulho aqui depois. Só fica isso daqui. Esse é o arquivo que você vai pegar. E mandar para lá para o campo que você quiser. Customizar. Vamos lá para cá. Save seconds. Deixa eu ver aqui. Mudou. É. Dura mais. Porque... Viu que cortou, né? Porque aqui está 400. É 400 milissegundos. É para ser mais. É para ser, sei lá. Um segundo. Mil. É um segundo. Mil milissegundos. De novo. Agora foi. Mas enfim. Eu vou deixar lá como estava. 400. É o meu. Daí eu ponho. É isso. Acredito que eu tenha explicado tudinho. Como fazer. É isso. Valeu. Falou. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis.